Tô pisando no vácuo, coração destilhado Tô largado aos trapos, e eu longe do gado Eu tô dormindo na rua, tô metendo loucuras E pra ainda acabar de piorar Tenho moda, eu tô vendo aqui no vácuo Eu tô bebendo mais, que morto de camargo E tô sofrendo mais, que foi longe do vasco Pra arrebentar o estrago que ela me fez Eu tô bebendo todas, tudo de uma vez Eu tô bebendo mais, que morto de camargo E tô sofrendo mais, que foi longe do vasco Pra arrebentar o estrago que ela me fez Eu tô bebendo todas, tudo de uma vez Eu tô bebendo mais Tô pisando no vácuo, coração destilhado Tô largado aos trapos, e eu longe do gado Eu tô dormindo na rua, tô metendo loucuras E pra ainda acabar de piorar Tenho moda, eu tô vendo aqui no vácuo Eu tô bebendo mais, que morto de camargo E tô sofrendo mais, que foi longe do vasco Pra arrebentar o estrago que ela me fez Eu tô bebendo todas, tudo de uma vez Eu tô bebendo mais, que morto de camargo E tô sofrendo mais, que foi longe do vasco Pra arrebentar o estrago que ela me fez Eu tô bebendo todas, tudo de uma vez Eu tô bebendo mais Eu tô bebendo mais, que foi longe do vasco